Qual a possibilidade de perder o dinheiro, Arlete? Não estudando, não entendendo e não se dedicando antes. Aí dá para perder o dinheiro. Como é que as pessoas perdem o dinheiro na poupança? Porque elas seguem uma recomendação do banco, título de capitalização. Você sabia que a pessoa perde dinheiro no título de capitalização? Porque está seguindo a orientação do gerente, não estudou antes, não foi a fundo, não tentou olhar se era bom, se era ruim. Previdência privada de banco, a pessoa não olha e aí ela está perdendo dinheiro. Com os investimentos que eu vou indicar, eu nem recomendo vocês fazerem se não entendeu. Helder, não entendi, então não faz. Helder, estou com medo, então não faz. Assiste as aulas, aprendeu, entendeu nesse sentido? Mão na massa. Passando aqui de barco, para te avisar, estou aqui em Maceió, aqui com o Zé, para te falar que a aula 3 do Intensivão da Liberdade Financeira já está disponível. Nessa aula eu vou fazer a recomendação de investimentos em ações, para que você possa ganhar 20, 30, 40 vezes mais que a poupança e por isso você consegue conquistar a sua liberdade financeira e aproveitar mais na vida. Essa aula vai sair do ar nos próximos dias, então não deixa para depois, porque depois que saiu do ar não tem mais como ver a aula. Então aperta agora em Sabe Mais e eu te vejo do outro lado na aula 3, a melhor aula do evento sem sombra de dúvida. Clique em Sabe Mais. Clique em Sabe Mais. Obrigado.